Eu quero ver se você vai acertar o teste de hoje. Oiê! Eu sou a professora Letícia Góes e a questão da aula de hoje está imperdível. Vamos ver se você sabe completar a lacuna da seguinte frase. O curso português completo está com uma super promoção. E aí, como se escreve super promoção? Alternativa A, super promoção. Alternativa B, super promoção. Ou alternativa C, super promoção tudo junto. E aí, qual alternativa está correta? Antes de trazer a explicação para você, eu preciso dizer que a frase é verdadeira. O curso português completo está, de fato, com uma super promoção. E é uma promoção imperdível. Porque ele entrou na Black com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto. Ele está por um valor muito baixo, perto de tudo que o curso entrega. É o menor valor da história. É o menor valor da história do curso português completo. Nós nunca havíamos feito uma oferta desse jeito. E se você não sabe o que é o curso português completo, é o nosso curso de língua portuguesa focado em concursos públicos. Vai desde os assuntos mais básicos até os mais avançados. Além de todas as videoaulas teóricas, o curso conta também com muito material de apoio. São três apostilas em PDF, com resumos das aulas, listas de questões com gabarito comentado, simulados também com gabarito comentado. Então, está valendo muito a pena o curso português completo por esse valor, com essa super promoção. E agora, vamos para a resposta do nosso teste. O curso português completo está com uma super promoção. A alternativa correta é a letra C. Super promoção tudo junto. Tudo junto, professora? Aí você não sabe se fica mais chocado se super promoção é tudo junto, ou se o português completo está com 50% de desconto. São muitas informações incríveis aqui nessa aula. Bom, super promoção, a gente escreve tudo junto, por quê? Com o prefixo super, quase sempre é tudo junto. Nós só vamos utilizar o hífen com o prefixo super se o segundo elemento começar com H ou R. Como a palavra promoção começa com P, então não é com H nem com R, nós juntamos os dois elementos, o prefixo super e a palavra promoção. E forma-se uma única palavra. Por isso, o curso português completo está com uma super promoção. Alternativa C, tudo junto. E para aproveitar a super promoção do curso português completo, basta clicar no link que está aqui na descrição. Importante lembrar, gente, essa oferta tem prazo de validade. Só vale até o final deste mês. Nós estamos em novembro de 2022. Depois de novembro de 2022, este vídeo vai desaparecer e a super oferta também. Então, aproveite. Agora é o momento de adquirir o curso português completo pelo menor valor que ele já teve. Tá bom? Então, um beijo, um grande abraço e eu espero você lá no português completo. Tchau, tchau!